Olá amigos da TV CQCS, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e a gente traz bastantes informações para você. Vamos às notícias do dia. Produto que pode aumentar a venda dos corretores não afeta a classe de bônus dos segurados que sofrerem sinistros. E tem mais, corretores poderão receber até 100% do comissionamento extra. E é hoje, a Tóquio Marini Resolve recebe José Luiz Franco, diretor comercial corporal da empresa. Você não pode perder esse grande encontro que acontece hoje às 15 horas. Eu conto com você e para acessar as matérias, basta clicar no link na descrição abaixo e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na sua TV CQCS. Forte abraço e até mais tarde!